Oi, pessoal! Eu sou o Felipe, professor de História do curso Enem Gratuito. E a aula de hoje é sobre feudalismo, uma das partes mais importantes quando se estuda Idade Média. Para entender feudalismo, é preciso entender como ele se forma e depois suas principais características econômicas, sociais, políticas e culturais. O feudalismo se forma num momento de fragmentação política do Império Romano e depois do Império Carolíntico. É um contexto de ruralização econômica na crise do Império Romano e também na transição do trabalho escravo para o trabalho servil. É quando o próprio Império Romano aprova a lei do colonato no contexto de escassez de escravos e cria uma nova modalidade de trabalho, o trabalho servil, onde o servo passa a ter uma dependência vitalícia e hereditária. Mas o Império Romano também, no seu contexto de crise, promove uma fusão dos valores da cultura romana com a cultura germânica. Temos aí, na formação do feudalismo, então, uma espécie de síntese cultural. Os valores romanos, principalmente o colonato, o da servidão camponesa, e os valores germânicos. Por exemplo, o laço de lealdade entre chefes militares, entre os reis germânicos e os seus militares subordinados. Agora vamos falar sobre as principais características do feudalismo. Primeiro, economia. É uma economia agrária. A terra é a principal riqueza. Ela pode ser obtida através de herança, claro, mas a principal forma de obtê-la é através da guerra. Por isso, os grandes proprietários de terras serão guerreiros, serão os nobres ligados à atividade militar, os senhores feudais. Temos também uma economia marcadamente agrária, voltada para a subsistência, pouco uso da moeda, a atividade comercial é quase inexistente e a vida urbana também. Vamos falar sobre características sociais. Olha só. A sociedade feudal é extremamente hierarquizada. hierarquizada. É uma sociedade estamental. Ela pode ser dividida primeiro entre nobres e servos. E essa posição depende do quê? Olha, a posição social depende do nascimento. Nasceu nobre? É filho de nobre? Morre nobre. Nasceu servo? É filho de servo? Morre servo. A possibilidade de mobilidade social é muito remota no feudalismo. Mas existe uma outra forma também de diferenciação. Olha só. Entre os nobres, nós temos alguns que se dedicarão à vida religiosa. Estou falando do clero católico. E tem outros nobres, claro, que vão se dedicar à atividade militar. Então, o clero católico, ele se divide entre o clero secular e o clero regular. O clero secular, ele vai se dedicar principalmente ao contato com a vida comum dos fiéis. Secular quer dizer, vem de século, quer dizer mundo, tem contato com o mundo comum dos fiéis. É o padre que reza a missa e tem contato com seus fiéis, o bispo, o cardeal, o próprio papa. Já o clero regular leva uma vida regulada nos conventos, nos monastérios, certo? Muito bem. E temos também, claro, a classe militar. Entre os militares, nós temos reis, temos senhores de jodais, temos cavaleiros. Temos reis, sim. É que o rei do feudalismo, ele não tem a mesma função que um rei vai ter, por exemplo, na Idade Moderna, ou que um rei pode ter nos dias de hoje. É que o rei naquela época não era um governante que cobrava impostos regularmente, que tinha todo um aparato burocrático montado, não. Um rei, na verdade, ele era um mero senhor feudal em tempos de paz e chefe militar em tempos de guerra. Em tempos de guerra, ele era o comandante de outros nobres submetidos a ele numa escala hierárquica. Agora, entre os servos, nós temos basicamente dois tipos de servos. Tem os servos da gleba, os camponeses, e tem também os vilões. Os vilões são aqueles que trabalham na vila do feudo, ou seja, são artesãos. São aqueles que se dedicam, por exemplo, ao trabalho no moinho, o moleiro, por exemplo, o trabalho no forno, o ferreiro, trabalhos voltados à limpeza do castelo, entre outras coisas. Certo? Agora, vamos falar sobre as relações sociais. A principal relação social que se abre essa do fralismo é aquela que começou lá no Império Romano, o colonato, a relação de dependência do servo com o seu senhor feudal. Temos aí nessas relações as obrigações do senhor com o servo e do servo com o senhor. Obrigações senhoriais. Quais são? Duas, basicamente. O senhor oferece ao servo um pedaço de terra para que ele possa obter o seu sustento e de sua família. Lembrando que o senhor não oferece a propriedade da terra, apenas o direito de usufruir dessa terra. Muito bem. Além disso, o senhor deve oferecer proteção militar. Por isso, a casa de um senhor feudal, muitas vezes o que é? Um castelo, ou seja, uma construção fortificada. Em caso de invasão ao feudo, é muito comum o senhor feudal proteger a população do feudo nas dependências do castelo. Certo? Dentro das muralhas do castelo, no pátio interno do castelo. Muito bem. Porque cabe a ele, claro, a função de proteção militar. Então, obrigações senhoriais, resumidamente, proteção militar e terra ao servo. Em troca disso, o servo oferece o quê? Vamos lá, então. Obrigações serviços. A principal delas é a corveia. O servo deve trabalhar metade da semana nas terras do senhor feudal. Além disso, o servo deve entregar 20% da sua colheita para o senhor feudal. É a chamada talha. Tem ainda 10% da colheita do servo que ele tem que entregar para a igreja. É o dízimo. A décima parte, também chamada de tostão de pedro. E quando o servo precisar usar, por exemplo, o moinho para moer os seus grãos, ele tem que pagar uma taxa por isso. A chamada banalidade, taxas cobradas dos servos para quando eles forem utilizar alguma instalação do senhor feudal. Certo? Agora temos ainda outras obrigações e serviços. Por exemplo, quando o senhor feudal, com seus cavaleiros, saem numa campanha militar, quem é que vai alimentar as tropas? Os servos, eles devem contribuir com isso, doando alimentos para abastecer as tropas. É a obrigação da albergagem. E quando o pai, servo, o chefe da família servil, morre, os filhos automaticamente herdam o uso fruto da terra e a proteção do senhor? Não. Esse acordo tem que ser renovado. E se paga uma taxa para isso. É a taxa da mão morta. Certo? Muito bem. As relações sociais entre senhor feudal e servo são as mais importantes. Mas as relações sociais de feudalismo não se resumem a isso. Há também as relações entre os novos. E aí nós temos uma influência da cultura germânica, do comitato germânico. A relação de lealdade entre chefe militar e os seus subalternos. Existia no feudalismo algo que vem do comitato germânico, que é a chamada relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, entre os militares, é aquele que está no topo da hierarquia. Vamos pensar no rei, por exemplo. O vassalo é seu subordinado. Vamos pensar num senhor feudal que seja subordinado a um rei. E eles vão para uma campanha militar. Conquistam o território. O que acontece? Olha, o suzerano vai doar uma terra ou um cargo ao vassalo, certo? Reconhecendo a sua participação naquela campanha. E o vassalo, ao receber esse benefício, faz a homenagem ao seu suzerano. Como? Jurando lealdade. Jurando continuar servindo, se submetendo a ex-chefe militar. O curioso é que, nesse laço de lealdade, há o beijo na boca entre suzerano e vassalo, certo? Muito bem. Agora, a posição social de cada indivíduo, como eu falei, é definida, claro, pelo nascimento, mas também pela vontade de Deus. Havia um argumento que vem da filosofia agostiniana, lá do século IV a.C., que dizia que Deus não apenas criou o mundo como ele é, mas também a sociedade feudal como ela era. E Deus quis que uns fossem os membros da ordem dos oratórios, os clérigos católicos. Aqueles que devem rezar para garantir a salvação de toda a cristandade. Mas Deus quis que também outros fossem os chamados belatórios, os guerreiros, os nobres, que guerreassem pela segurança de toda a cristandade. E Deus também quis que outros fossem os laboratórios, os servos, aqueles que laboram, que trabalham pelo sustento de toda a cristandade. Tem mais um detalhe importante. Se foi Deus que definiu a função social de cada um, significa que se alguém contestar a sua condição social, estará contestando a vontade de Deus. Isso é um pecado gravíssimo que a igreja católica criou, chamando de pecado da inovação. E aí tem uma coisa curiosa, interessante, que é o seguinte. Então quer dizer que a igreja católica define boa parte do que povoa o imaginário europeu na sua época? Sim. Diante de uma fragmentação política, diante de uma fragilidade da instituição do Estado, a igreja assume um papel importante como o grande aglutinador cultural. A igreja é o grande amálgama cultural, uma espécie de cimento cultural que torna o povo da Europa um povo que compartilha de uma cultura católica mais ou menos comum, dando sentido a esse modo de produção, chamado de modo de produção feudal, ou simplesmente feudalismo. O feudo deve ter um castelo pra morar O senhor feudal com sua família Mas também deve ser uma base militar Para combater quem atacar O feudo deve ter A parte que o senhor vai destinar Ao servo para aquele tão poder De modo bem seguro cultivar O servo até morrer Para o senhor vai trabalhar Doar em parte do que ele colher Pagar por tudo que ele utilizar Na religião Agostinho é a predestinação Todos somos um E a igreja não permite mal nenhum Na religião O servo paga a contribuição Para o pleno rezar E poder te salvar No mundo feudal Cada cristão Faz a sua parte Sem reclamação O senhor feudal Faz a proteção O servo o seu trabalho E pleno a oração No mundo feudal Cada cristão Faz a sua parte Sem reclamação O senhor feudal Faz a proteção O servo o seu trabalho Em pleno a oração Amém Pessoal, o feudalismo Ele vai predominar na Europa Principalmente do século VIII Até o século XI É o auge do feudalismo Certo? E depois vai ter a baixa de média Renascimento comercial e urbano E o feudalismo vai entrar em crise Mas ele vai dar ainda Os seus últimos suspiros Lá no contexto Da Revolução Francesa Por hoje é só São os principais Temas abordados Sobre feudalismo Não esqueça Claro, de curtir aqui O nosso vídeo Olhar o conteúdo Dessa aula Na descrição E caso ainda não tenha Se inscrito No nosso canal Por favor Vai lá e faça isso Tá bom? Obrigado